Hoje nós vamos estar mostrando para vocês de uma forma rápida, de uma forma simples, como instalar uma arandela externa. Então aqui nós já retiramos dois parafusos que fixam a base com o acabamento da arandela, como vocês podem ver aqui. Retirando esses dois parafusos que fixam o acabamento, a base da arandela, basta a gente puxar aqui o acabamento, que nós já vamos ter acesso ao soquete receptáculo da lâmpada e a parte interna da base ou suporte da arandela que a gente vai estar fixando aí a parede. Percebe que sai ali dois fios do soquete receptáculo e é ligado aí ao conector sindaco. Já no fundo da arandela nós temos ali dois furos, dois orifícios que a gente vai estar usando para fixar a base, a parede. Já essa parte de borracha aqui, é por onde a gente vai passar os fios para alimentar o soquete e a lâmpada. Agora nós vamos estar mostrando para vocês aonde essa arandela vai ser instalada. Então essa arandela vai ser instalada aqui, onde nós temos essa caixinha 4x2 com a fiação já passada, como vocês podem ver aí. Vamos usar um desses orifícios da base, suporte da arandela, para fixar ali em um dos lados da caixinha 4x2. Já o outro orifício da mesma base da arandela, nós vamos furar o piso ali e vamos fixar por meio de bucha e parafuso. Então nós vamos instalar essa arandela na posição que a gente está mostrando aí para vocês, nessa posição aqui. Feito isso agora, nós vamos derivar os dois fios que estão passando dentro da caixinha 4x2 para a ligação do soquete ou receptáculo. Vamos estar mostrando isso aí para vocês na prática. Então aqui nós já derivamos os dois fios que vai alimentar o soquete e o receptáculo mais a lâmpada. E já fizemos também o furos para fixar a base ou o suporte da arandela à parede. Vamos agora já fixar o suporte da parede e fazer a ligação dos fios. Vamos estar mostrando isso aí para vocês na prática. Então aqui nós já fixamos a base e deixamos os fios preparados para a ligação dele ao conector aqui do receptáculo. Já vamos fazer essa ligação. Vamos estar mostrando isso aí para vocês na prática. Aqui nós já fizemos essa ligação, como vocês podem ver ali, passamos com os dois fios pela parte de borracha no fundo da base da arandela e ligamos direto ao conector de alimentação do soquete. E aqui nós já voltamos o acabamento com os parafusos de fixação aí do mesmo acabamento à base, como vocês podem ver. Nesse caso aqui a gente mostrou apenas a instalação dessa arandela, mas são várias arandelas que a gente está instalando, como vocês podem ver aqui. É mais um vídeo rápido, mais um vídeo simples, eu espero ter ajudado vocês. Lembrando que nós temos mais vídeos no canal, onde nós mostramos mais ligações de lâmpadas, interruptores, tomadas de uma forma rápida, de forma simples. Curta, compartilhe e deixe seu like. Se inscreva também no canal para você que ainda não é inscrito. Se inscreva também no canal para você que ainda não é inscrito.